E aí, firmeza? Filme forte? Como é que vocês estão? Tudo bem? É, sou eu de novo. Queridos fãs da Academia de Motores, este é o pior vídeo da história do canal. Pedimos desculpas, pois é o que temos pra hoje. E aí, papai, firme forte? Tudo bem com você? Que joia, que bom. É isso aí. Como é que você está? Está tudo bem? Ah, que bom. Torcendo por você aqui, tá? Torcendo. Quando você tiver dificuldade, quando você tiver alguns problemas, pode ser que você não se lembre, mas eu vou estar aqui torcendo por você, tá? Torcendo pela sua vitória, torcendo pelas portas abertas da sua vida. Aqui no cantinho da Zona Leste, numa favelinha, numa oficina bem simplesinha, saiba que você tem um amigo aqui torcendo por você, tá bom? É, é isso aí. Bom, a gente está todo eufórico aqui agora. É, só nós pra estar eufórico com um pepino na mão, né? Puta pepino na mão, é. Mas a gente está, a gente está eufórico. Vou até pôr o óculos, porque dessa vez eu fiquei até emocionado. Eu fiquei emocionado porque é o seguinte, eu consegui, a gente conseguiu catar um defeito. Na verdade, isso aconteceu na mão do Eduardo. Que defeito lindo. É, e o Eduardo, nossa, ele ficou desesperado. Arrancando os cabelos, ele lá embaixo só rindo, cara. Só rindo, só rindo, só sabendo. Você gosta? Eu falei, pronto, catamos. Que é difícil acontecer, mas acontece. E nela aconteceu, cara. É, aconteceu. E aí a gente decidiu hoje fazer esse vídeo pra você. Pra mostrar pra você o porquê que isso acontece. E que defeito é esse? Bom, é o seguinte, o cara vai, né? Tem gasolina, certo? Tem gasolina, tem bateria. É, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Aí ele vira o botão aqui. Nossa, que queda feia, né? E a moto não pega. Aviso. As cenas a seguir são pura demonstração de força improdutiva, desperdício de trabalho, perseverança no erro, derrota e frustração. Pois este gordo imbecil não percebeu que o motor acabou de afogar nesta demonstração. A moto não pega. Aí. Ele vem aqui. No pezinho. Ah, quem tá aí. Ela tá fria, tá, gente? Não deu pra te dar não ainda hoje não. Ele vem aqui no pezinho. Eu coloquei só pra... Não vai escapar na minha cara. Não, vai escapar não. Fica tranquilo. Se isso acontecer, você apanha, hein, bicho? Ô, louco, bicho. E... E faz isso aqui, ó. Se não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional. Na mão também, né, irmãozinho? Você não faz assim, ó. Puxa a fuga. Mãe, calma aí, eu vou conseguir, calma aí, mano. Não, não. Eu já fiz tanta vez pra minha vida, não sei. Vim, que nem, nem. Vai. Doce, doce como o mel. Eu não vou conseguir isso. Não se iluda. Este paraíba também vai ficar dando coice até suar. Pois, mesmo sabendo que o motor está afogado, ainda assim sobe na rampa pra fazer o taco-taco e não pega. Pobre coitado deste motor. Está apanhando mais que mulher de malandro. Ou ele pega ou vira do avesso. Sério? A galera do vídeo nem notou. A primeira partida deve ter afogado. Deixa ela esquentar um pouquinho e também carregar a bateria. O motor agora está carregando a bateria. Está carregando. Está carregando, ok? 13,3. 13,3. Está carregando. Beleza? Certo. Então, vai esquentar um pouquinho. Vai carregar a bateria. E eu vou mostrar de novo para vocês. Fica aí. Calma aí. Relaxa aí. Vou desligar. Ok. Está ligado? Está ligado? Confirma aqui, papai. Está ligado? Ok? Presta atenção, hein? Isso não acontece só com o CB, não, hein? Isso acontece com o CB, com qualquer outra moto e com o carro também. Isso acontece com o carro também, tá? E eu vou explicar para você o porquê. Porque isso aqui com o CB acontece com uma frequência maior. E também eu vou explicar o porquê. Então, você vem aqui no botão. Ela não pega. Ela não pega. A bateria começa até a cair. E para você ter uma ideia, a gente até trocou de bateria. Essa aqui é a bateria dele. Essa bateria aqui é novinha. É novinha. Não é problema de bateria. Aí você vem aqui. Você vem aqui. E ela pega. Falei que ia conseguir. É, saiu bichado aí. E ela pega. Por que que isso acontece? Tudo bem. Ó. Vou explicar isso para você. O que que acontece é o seguinte. É... O momento da partida do carro, da moto, é o momento de maior energia de todo o sistema elétrico do veículo. Tanto é que o fio que transporta a energia até o motor de arranque sempre será um fio enorme. Gigante, ó. Tá vendo? Gigante, no que eu digo, é grosso. De alta amperagem. Porque o motor de arranque, no momento da partida, ele cancela tudo o que está à sua volta. tudo o que está acontecendo em volta do motor, tudo o que está acontecendo na parte elétrica, se não para de funcionar, sofre queda de tensão. Sofre queda de potência. Tanto é que existe alguns tipos de carro, existe alguns tipos de motocicleta também, que quando você dá partida, o próprio módulo apaga tudo, deixa só o motor de arranque funcionar. O motor de arranque parou, o motor todo volta. Ok? Porque ele consome muita energia mesmo. Esses motores, motores de motor de partida, eles consomem uma amperagem muito alta. É por isso que você precisa ter uma bateria adequada. Porque a bateria, 12 volts, não significa a potência da bateria. 12 volts é a capacidade de energia dela. O que manda numa bateria no momento da partida é a capacidade de amperagem da bateria. Essa bateria é 12 volts. Mas a bateria do seu carro também é. Porém, se eu pegar a bateria, essa bateria aqui e colocar no seu carro para dar partida, pode até ser que eu consiga começar a querer dar partida. Mas uma segunda partida eu não vou conseguir mais. Por quê? Porque a capacidade de amperagem dessa bateria não é o suficiente para fazer aquele motor gigantesco do seu carro funcionar. Por quê? Porque a capacidade de armazenamento de moléculas, armazenamento de elétrons, é menor. Ok? Existem baterias 12 volts, baterias pequenas 12 volts, que nem a bateria de parafusadeira, por exemplo. Aquela bateria para funcionar o motorzinho da parafusadeira. Jamais iria conseguir funcionar o motorzinho de motor de arranque. Certo? E o que acontece? só que tem um porém. Conforme o motor de arranque vai ficando velho, conforme ele vai ganhando excesso de uso, ele vai perdendo potência, ele vai perdendo força. Vamos dizer mais simples assim para você. E conforme ele vai perdendo força, ele vai consumindo mais energia, ele precisa de mais energia. Por quê? Porque quando você aperta esse bendito desse botão aqui, de partida, para o sistema elétrico da sua moto, ele se torna um gigantesco imã. Ele suga tudo que está conectado a ele, eletricamente, porque o aterramento dele já está diretamente ligado ao motor, fonte de energia pura, de troca de energia. E existe um fio gigantesco positivo nele ligado, então ele tem essa capacidade, ele consegue sugar toda a energia que está à sua volta. Então se você já tem um induzido que já está com uma resistência elétrica muito alta, se você já tem alguns carvõezinhos que ao contrário, já estão com resistência elétrica muito baixa, porque ele está pequenininho, e isso acaba ocasionando de uma perda de potência bem considerável. Só que para o motor de arranque, isso não quer dizer nada, porque como ele está eletricamente conectado, ele vai conseguir sugar muito mais energia do que o comum. Porque uma vez que está conectado eletricamente, se ele não gira, você apertou, e ele não teve potência para girar, esse campo magnético vai crescendo. Porque o motor elétrico, quando você aperta o botão, as escovas energizam o induzido e formam o campo magnético. Esse campo magnético faz o induzido girar. Se o induzido não gira, ou gira pouco, esse campo magnético vai crescendo. Ele vai crescendo, 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 e esse campo magnético é alimentado pela bateria. Não só pela bateria, mas também pelo alternador ou estator. Porque, no momento da partida, você alcança uma mínima rotação, mas já começa a gerar campo magnético sobre a própria estatoria. E esse campo magnético, também, pode, é, gerar interferências na partida. Vou explicar melhor. Aí o que acontece, para o cara compensar, esse defeito, por quê? Porque, o primeiro sintoma aparente que acontece, é de bateria fraca. primeiro o cara tenta fazer uma chupeta. Não vai. Depois o cara tenta trocar a bateria. Ele troca a bateria. Não vai. Depois ele tenta trocar o estator da motocicleta. Aqui, a gente põe o estator no fim, mas esse estator, a gente teve mesmo que pôr, porque o próprio carregamento, o estator dele, estava ruim. E quem estragou esse estator, foi o próprio motor de arco. Diodo também, né papai? Beleza? Diodo? É, já não aconteceu a gente ter que colocar diodo, porque a moto tentava ligar, ligar, ligar e não ia. Sem ser o problema da baixa queda. Ah sim, mas aí diodo já é outro sintoma, papai. Eu vou explicar, qualquer dia, sobre diodo. O que ele está falando é sobre isso. Tá? Se eu começar a falar sobre diodo agora, esse vídeo vai ficar... Gigantesco. É sobre isso aqui que ele está falando. Qualquer dia eu falo sobre isso aqui. Tá? Beleza. Aí o cara troca o estator da motocicleta. E mesmo assim não resolve. Em alguns casos resolve. É. Porque às vezes o motor de arranque, ele não está tão ruim assim. Ele... Ele está entrando numa fase crítica de funcionamento. E aí o que ele faz? Ele trocando a bateria, ele trocando o estator, a moto volta a pegar. E o que que acontece? Por que que... Por que que ele trocando a bateria, e trocando o alternador, o estator pode ser que resolva? Porque no momento da partida, as centelhas que saem, que passam pelos cabos, cachivos, e passam pelas velas, é... Ela precisa ter uma certa potência, uma certa grandeza. Por quê? Qual é o objetivo da centelha? É conseguir terminar o processo de aquecimento do combustível para que haja a explosão. Não é isso, filhote? É. O filhote está fazendo a aula lá, ele está aprendendo. A centelha vem para... Num momento... É... Estratégico da compressão para fazer com que as moléculas comprimidas de combustível, os comborentes, todas as moléculas já agitadas por causa do processo da compressão, o ciclo óptico precisa da centelha para fazer a explosão acontecer. Correto? E esse ponto estratégico é manipulado pela ignição, pelo avanço, no caso da injeção eletrônica, em pontos bem específicos. Só que essa centelha tem que ter uma medida, tem que ter uma medida mínima, tem que ter uma potência mínima. E o que acontece é que quando o motor de arranque, você se lembra que eu falei para você, quando o motor de arranque ele está com uma potência baixa, o induzido não gira, Senhor telespectador, pedimos desculpas por este vídeo, pois apesar do bom conteúdo técnico e ilustrativo, as cenas a seguir são mais constrangedoras que as anteriores. E o pior de tudo, não foi encenação, este gordo é atrapalhado mesmo. pegou um induzido para mim. O que é isso? Nada! O Nath jogou, jogou. Esperou o contato? O contato veio. Eita porra. Não fala palavrão no vídeo, pô. Eu não vou rir, porque eu sou ético. Seria antiético rir. Não, não, não. Só o ego mesmo. Nossa, como é que funciona? Até perdi o rebolar aqui. Pronto, agora o vídeo desandou. Agora virou comédia, né? Tá bom, eu vou desmontar o motor de ranking aqui. Você tá rindo, né? Ah, não, não dá não, viado. Eita, meu dedo. E eu filmei ainda. Eita porra. Nossa, eu vi chegar e ficou vermelho, mano. Puta. Doeu? Doeu? Cadê essa? Ah, a lixadeira. Aqui, filhote. Pegue a lixadeira. Nossa, o bicho ficou até sem ar, olha. Você tá até vermelho, papai. Foi horrível. Mas eu não vou rir, não. O dia que eu machuquei a minha mão, você lembra o que você falou pra mim? Não vou rir, não. Puta, eu tô doendo. Mas eu tô doendo. Puta, eu falei bem no pé. Isso significa que o vídeo vai ser bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai. Bom, tudo bem. Tutorial. Continuando aqui, não tirem minha concentração. Vamos lá. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês qual que é o princípio de um motor de ranking. Por que que ele funciona? Esse motor de ranking aqui tá com defeito. Ele tá com problema, tá? Esse motor de ranking aqui, ele realmente tá muito fraquinho. Pega o carregador de bateria pra mim, por favor. Eu vou mostrar pra vocês qual que é o princípio de um motor de ranking. Por que que ele funciona? É o mesmo princípio de todo motor elétrico. O motor elétrico, ele funciona porque a eletricidade forma um campo magnético. A eletricidade forma um campo magnético e esse campo magnético gira o induzido. Simples assim. Ok? Agora, a potência desse motor elétrico varia de acordo com a potência desse campo magnético. Quanto maior for o campo magnético e quanto maior for a velocidade de geração desse campo magnético, mais forte é esse motor. Então a gente tem motores de milhares de tipos de tamanho. Ok? Ele está achando que depois de ter atropelado o pobre carregador de baterias, ele voltaria a funcionar como se nada tivesse acontecido. Ele vai dar para mim esse carregador também, por favor. Ele vai fazer isso como bateria, meu irmão. Ele vai. Ele vai fazer como bateria. Positivo. Negativo. Botei aqui na minha mão. Um fio positivo e um fio negativo. Eu vou conectar o negativo. Negativo está conectado. E agora o positivo. Bem fraquinho. Bem fraquinho. Isso significa que a potência desse campo magnético gerado por esse motor já não é o suficiente. Já não consegue fazer com que esse motor tenha torque, tenha força. Ok? Só que tem um porém. O campo magnético ninguém é dono dele. O campo magnético é uma grandeza elétrica que a gente não tem como manipular, digamos assim. Uma vez que um imã é imã, isso é um imã. Uma vez que um imã é imã, ele sempre será imã. Isso aqui é a jogada de um motor elétrico. É que um induzido que agora não é imã, uma vez que eu energizá-lo, ele se torna imã. Eu não vou conseguir, nesse caso aqui, manipular esse magnetismo. Eu posso, através de um potenciômetro, regular a quantidade de energia que alimenta esse magnetismo. Mas o magnetismo em si, ele não é manipulável. Essa polaridade magnética você não consegue manipular. Você consegue manipular a energia que alimenta a força magnética. Só que o que acontece é que, como a gente não consegue manipular e muito menos controlar, se eu pegar um alicate de pressão aqui... Se eu pegar um alicate de pressão aqui... E segurar esse motor de arranque aqui... Se eu segurar ele aqui... E agora fizer isso aqui... Segura aqui pra mim, filhote. Você não vai tomar choque, não. Fica tranquilo. Vou negativar de novo. E ele vai segurar o alicate aí. O motor de arranque tá girando? Não. Não tá. Por que que não tá girando? Porque ele tá segurando com a mão, não tá? Mas olha o que acontece no filme aqui agora. Tá percebendo que agora, ao tocar, chega a sair até a faísca, porque significa que a quantidade de elétrons em transição da bateria até o motor de arranque é tão grande que a própria conexão não é o suficiente pra conduzir lá pra dentro. Acaba soltando faíscas pra fora por conta da fusão do metal... eletrofusão, né? É lógico que eles não vão se fundir. É lógico que eles não vão se fundir. Se a bateria tá segurando por um bom tempo, essa bateria vai começar a ferver. A gente pode ter uma bateria pegando fogo aqui. Ela pode estourar a bateria. Porque a troca de energia é tanta, o motor de arranque vai começar a consumir tanta energia, que ele... Essa troca vai ser insuficiente. É por conta dos pequenos conectores que a gente tem, por conta das pequenas fiações que a gente tem aqui. Conseguiu entender o princípio básico? Eu vou ler aqui o esquema pra mostrar pra você, ilustrar pra você que quanto mais força o motor de arranque faz, mais energia ele consome. E ele consome essa energia também, mesmo exercendo a mesma força, mas precisando de mais energia porque ele está gasto. Porque o induzido tá começando a queimar, ou as escovas realmente estão começando a ficar pequenas. Vocês já viram, eu vou fazer isso. Se eu tocar aqui, o motorzinho vai girar. Só que eu vou fazer o seguinte, no meio do caminho aqui, eu vou colocar um fusível de 30. Fusível de 30 amperes. Vamos ter que conseguir filmar 30 amperes. Pra você que trabalha com parte elétrica, sabe que o código verde é 30 amperes. O azul é 25 amperes. Aí vai descendo. Aí você vai tendo o vermelho, que é 10 amperes. Então o verde é 30 amperes. Significa que a capacidade que esse fusível tem de transportar daqui para cá, são 30 amperes. Condições normais de funcionamento. Eu vou encostar o fusível aqui. Vou pegar assim que fica mais fácil pra você conseguir visualizar. Condições normais de trabalho. Eu vou ter um fusível encostado aqui. De forma bem rudimentar, pra você poder entender. Por favor, não vai me sacramentar aí não. E vou encostar aqui. Tá funcionando, não tá? E o fusível não queimou. Tá aqui o fusível ainda. Tá funcionando. Aliás, é por conta disso que eu consigo contato lá. Eu tô tocando aqui, então dá contato lá. Agora, filhote, faz uma forma pra nós. Segura esse motor aqui. Segura ele aí e não deixa ele girar. A condição é a mesma. A única coisa que mudou é a resistência lá. Ele não vai deixar o motor girar. Olha o que vai acontecer com o fusível. Queimou. Queimou o fusível. Isso significa que o campo magnético, apesar dele não conseguir girar o motor, mas o campo magnético, ele ainda continua em estado de expansão. Ele começa a crescer. E quanto mais ele cresce, mais energia ele chupa. Quanto mais energia... Chupa, tá? Tô falando de chupa, tá? Pra você entender de forma mais... Ainda do que, parceiro? Pô, não pode falar em chupa pro Eduardo, pro Eduardo já fica dando risadinha. É que... Se eu não falar a linguagem comum, as pessoas não vão... Consome seria uma palavra mais certa. É, mas existe um outro conceito sobre... Puxar, chupar energia. Isso é pra mais pra frente. É que nem um bairro. Um bairro consome mais energia do que o outro. Então, um bairro chupa mais energia do que o outro bairro. Porque naquele bairro, nesse bairro aqui, por exemplo, tem três empresas. Nesse bairro aqui não. Então, aqui consome energia. Então, no momento de distribuição de energia, pode ser que ele coloque um transformador a mais, tal, entram mais. Enfim, não vou mudar de assunto aqui. Então, conforme sobe a carga, sobe também a tensão. Subindo a tensão, sobe a amperagem. Subiu a amperagem, temperatura de todo mundo aqui sobe. E por que eu estou dando toda essa volta, falando sobre... Ah, segurando aqui a amperagem. Porque o que acontece é que quando o motor de arranque começa a ficar velho, como esse daqui, ele consome tanta energia, tanta energia, que não sobra energia o suficiente pra cá. Então, você vai tentar dar partida no botão, a moto não pega. Porque o centelhamento está fraco. Eu podia ter dito isso no começo do vídeo. Mas está vendo como é legal trocar essas ideias, e também pra fazer você ficar no vídeo aí até agora. Vou trocar o motor de arranque aqui, e você vai ver como o motor vai pegar fácil no botãozinho. Tá? Vamos lá? Ó, nós vamos colocar esse motor de arranque aqui. Inclusive, eu coloquei o nome do cliente. Inclusive, eu coloquei o nome do cliente. O que é? O que é que tem? Não, vai guardar. Pode guardar, pode guardar. Então, esse motorzinho de arranque aqui é de outro cliente, ok? Não é desse. Esse aqui a gente está tirando fora. Agora eu vou pôr esse daqui. Eu simplesmente vou fazer o diagnóstico, mas eu etiquetei aqui porque ele vai voltar pra faixinha do Márcio aqui, ó. Aliás, um salve pro Márcio aqui, tá? Márcio, parece que o seu motor de arranque tá bom, tá? Inclusive, eu vou até demonstrar aqui pra vocês. Beleza? Calma aí que o papai está trocando e a gente já volta. O motor de arranque do Márcio disse que a etiqueta ficou pra lá, tá? O vídeo irá acabar do nada sem agradecimentos sem pedido de like nem pedindo pra você se inscrever no canal e sem câmeras e o ar também porque o dedo do pé do gordo atrapalhado está doendo muito e ele disfarça bem mas está se borrando todo. Obrigado pela sua presença e não julgue este canal tomando como referência apenas este vídeo trágico e mal editado. Obrigado e volte sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí